Em nome de Jesus, amém, amém. Nós temos, na semana passada, acho que de manhã, nós olhamos para a doutrina de Deus. Nós estamos olhando para várias doutrinas, numa ordem lógica, sempre olhando para os salmos. E a gente olhou então para a doutrina de Deus, salmo 139. E hoje para amanhã nós olhamos para a doutrina da palavra de Deus, salmo 19. E hoje nós queremos olhar para a doutrina da natureza humana, olhando, em vez de um, dois salmos, que são pequenos. Os dois juntos são menores do que o salmo 139 e o de hoje de manhã, que são os salmos 8, que tem 9 versos. E o salmo 14, de 1 a 7. E diz assim a palavra de Deus. Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória acima dos céus, da boca de crianças e bebês de peito. Estabeleceste força por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste, que é o homem para que te lembres e o filho do homem para que o visites. No entanto, fizeste-os, fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. E de glória e honra o coroaste. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Dos homens, não? Todas as ovelhas e bois, bem como os animais do campo. As aves do céu e os peixes do mar. Tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Isso é um salmo maravilhoso. Está olhando os homens nas maiores alturas. Mas então nós continuamos no salmo 14. Que diz assim, o insensato diz em seu coração, não há Deus. Corromperam-se e praticam atos abomináveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há alguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Acaso não tem conhecimento todos os malfeitores que devoram o meu povo? Como quem come pão e não invoca o Senhor. Lá estão eles em grande pavor. Porque Deus está com a geração dos justos. Vós queres frustrar o plano dos pobres. Mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Jacó se regozijará. Israel se alegrará. Esses são dois salmos consecutivos no que eles estão falando. E ambos tratam da mesma coisa. Eles tratam da natureza humana. Como eu disse. Vimos a doutrina de Deus. Da natureza de Deus. A doutrina da palavra de Deus. A doutrina da natureza humana. E é óbvio que o que vem a seguir é a doutrina da salvação. A doutrina da redenção. Mas aqui você vê que os dois salmos. Eles tratam da mesma coisa. A natureza humana. O que é a natureza humana? Ambos foram escritos pela mesma pessoa. Davi. Um é o salmo 8. E o outro é o salmo 14. Os dois estão no mesmo livro. No livro de salmos. São capítulos próximos. E os dois salmos estão no mesmo livro. Não só no livro que é o salmos. Mas no livro que é a bíblia. Eles estão muito próximos. No mesmo livro. Escrito pelo mesmo homem. Pelo mesmo autor. E ainda assim. Um tem uma visão mais positiva e elevada do ser humano. Que você jamais viu. Um pouco menor do que os seres celestiais. Os criastes. Nada pode ter uma imagem do ser humano. Da natureza humana. Mais elevada. Nenhuma filosofia. Nenhuma religião. É óbvio. Nenhuma religião humanista. Pode ter uma visão mais elevada da natureza humana. Do que essa. Um pouco menor do que os seres celestiais. Os fizeste. E colocaste tudo debaixo dos seus pés. De glória e honra o coroaste. Nada. Nenhuma filosofia. Nenhuma religião. Nada. Vai ter uma posição. Uma visão tão alta. Tão elevada. Da natureza humana. Agora o outro salmo. Escrito pelo mesmo homem. No mesmo livro. Tem a visão mais negativa e sombria da natureza humana. Nenhuma. É óbvio. Jamais. Humanismo secular. E nenhuma outra religião. Tem uma visão. Tão sombria. É tão sombria. Essa visão. É tão baixa. Que grande parte da igreja não acredita. Diz que o homem não é totalmente depravado. Não é totalmente mal. Finge. Que a Bíblia não diz isso o tempo todo. Não há quem faça o bem. Nós sabemos que Paulo repetiu essas palavras. Em Romanos 3. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Todos se tornaram inúteis. Ou seja. Dois salmos. Sobre a natureza humana. Num. Ninguém. Nenhuma filosofia. Nenhuma religião. Coloca a natureza humana. Tão elevada. Mas no outro. Nada. No mundo que você conhece. Do pensamento do homem. Coloca a natureza humana. Tão baixa. Isso é incrível. Não é? Porque parece haver uma contradição. Porque. A visão mais elevada. E a mais baixa. Estão. Próximas. Escritas pelo mesmo homem. No mesmo livro. Que compõe esse livro maior. Que é a Bíblia. Então. Somente quando você. Coloca os dois juntos. É que você tem uma visão bíblica. Da natureza humana. E ela é tão diferente. Queridos. O fato de cristãos. Acreditarem. Na mesma visão. Da alma humana. Da natureza humana. Que o humanismo secular. É algo simplesmente espantoso. Não é que parece que as pessoas. Não entendem muito a Bíblia. Parece que elas nunca leram. A Bíblia. Então. Tão diferente. Tão notavelmente distinta. De qualquer outra visão. Existente no mundo hoje. Então nós vamos ver. O que a Bíblia diz. Sobre quem nós somos. Vamos ver. O que a Bíblia diz. Sobre a natureza humana. E faremos isso. Vendo. A Bíblia nos dá. Como eu disse. A visão mais elevada. E positiva. Nós vamos olhar para isso. E ela nos dá a visão mais sombria. E negativa. Da natureza humana. E depois vamos olhar o caminho. Para vencer a guerra. Entre os eus. Há. Se alguém. É um filho de Deus. Há. Uma guerra de eus. Dentro dele. É óbvio. Que essa guerra. Não pode ser vencida. A gente quer ver. Como ela é vencida. Mas ela não pode ter. Nenhuma ajuda natural. Porque é óbvio que. Tudo que é natural. Está do lado do eu. Que combate. O novo eu. Você não pode esperar. Que absolutamente nada. Do humanismo secular. Te ajude. A Bíblia diz assim. A carne milita contra o espírito. O espírito contra a carne. Você não pode esperar. Nada que a carne produza. Que ajude o espírito. Contra ela. Não existe uma insensatez maior. O cristão. Não pode usar as armas. Da escuridão. Para vencer a escuridão. Porque a escuridão. É como você querer. Usar o anel de Sauron. Para lutar contra ele. A escuridão. É que vence. A ideia. De que existe alguma coisa. Não estou falando nem no mundo não. Na própria. Nossa própria natureza. No homem natural. Que ajudará. Não. Isso milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. Há uma guerra de eus. Quando Jesus diz que nós temos que negar nós mesmos. Você vê que tem que ter um eu. Que é negado. E um eu que nega. Ou seja. Ele está falando sobre uma guerra de eus. É uma coisa meio esquizofrênica. É como se tivesse mais de um eu. Na mesma pessoa. Mas é óbvio que. A única maneira de eu negar a mim mesmo. É. Ter um eu em mim. Que não seja o eu que está sendo negado. Agora. Você não pode esperar. Que todas as coisas naturais. Do eu. Que devem ser negados. Que alguma coisa que surja do eu. Ou da mente natural. Do homem. Caído. Possa realmente ajudar. O eu. O novo eu. Vencer. Essa guerra. Tudo que é natural. Está do lado errado. Está do lado contrário. Então a gente vai ver a visão mais elevada. E positiva da natureza humana. E depois a visão mais sombria. E negativa da natureza humana. E o caminho para vencer. O caminho para vencer. A guerra. Entre as duas naturezas. Que todos nós temos. Que todos nós temos. Que todos nós temos. Se somos regenerados. Se não somos. Não temos duas naturezas. Não há nenhuma guerra em nós. Porque a escuridão. Não luta contra a escuridão. Ninguém está sendo aperfeiçoado. Se está morto em seus delitos e pecados. Todos mortos em delitos e pecados. Não importa o que diga o humanismo secular. Estão se corrompendo pelas concupiscências do engano. E o final é a morte. Então. A primeira coisa é a visão mais elevada e positiva da natureza humana. Vamos olhar para o Salmo 8. Que apresenta a visão mais elevada. Nenhuma filosofia. Nenhuma religião antiga. Nova. Enfim. Viu a natureza humana. Nessa exaltação. Então. No Salmo 8. Davi coloca. Uma questão filosófica. Ele coloca a questão. Dessa maneira. No versículo 4. Ele diz assim. Falando com Deus. Que é o homem. Isso é uma questão filosófica. Que é o homem. Para que te lembres. Ele não é que se importe. Para sequer pensar nele. A distância infinita. Que existe. Entre quem tu és. E o homem. É tão grande. O que ele é. Para que te lembres. Da sua existência. Que é o homem. Para que te lembres dele. E o filho do homem. Para que o visites. A resposta que ele dá. É surpreendente. Porque é óbvio que ele está falando sobre essa distância. Sobre. É. A. O Deus transcendente. O Deus que não se sinta de nada fora dele. Para sua bem-aventurança. O Deus bendito eternamente. Ou seja. O Deus eternamente feliz. E satisfeito em si mesmo. Mas aí. A resposta de David. Diz assim. Contudo. Quando você pensa. Nada. Ele diz. Contudo. Fizeste um pouco menor. Do que os seres celestiais. Ele está falando do que? Dos querubins. Das criaturas viventes. Dos serafins. Do arcanjo. Fizeste um pouco menor. Do que os seres celestiais. E o coroaste de glória e honra. E tu o fizeste dominar. Sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Isso é quase. Uma reafirmação. É. Linha por linha. De Gênesis 1. 26 e 27. Onde Deus disse. Façamos o homem. A nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. E domine. Você vê que. As palavras que Davi está usando. Domine ele sobre os peixes do mar. E sobre as aves do céu. E sobre os animais domésticos. E sobre toda a terra. E sobre todos os répteis. Que rastejam sobre a terra. Ou seja. Davi só está. Trazendo. Essa realidade. Outras palavras. Tanto Gênesis. Capítulo 1. Quanto aqui. O Salmo 8. Nós somos informados. De que somos feitos. A imagem de Deus. Fomos criados. Para. Para refletir. A glória de Deus. Nós não temos nada. Nosso mesmo. Nós. Fomos criados. Como algo que reflete. Essa glória. Só que em tudo. Que Deus criou. Nada reflete. Essa glória. De tal maneira. Que seja a imagem dele. Tudo reflete. A glória de Deus. Mas. Mas. Obscuramente. Não é. Nós somos criados. Para refletir. A glória. O termo imagem. É muito. 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 Revelador. Se você olhar. Para um lago. Um lago de água. Você vai ver. Uma imagem. De si mesmo. Mas ele é parcial. Você vai ver. Que ela não é. Exatamente adequada. Está mexendo. A cara está balançando. É uma imagem. Ele está refletindo. A sua imagem. Mas não é. A sua imagem. Exatamente. Há algo de você. Naquela imagem. Mas há muita coisa. Que está meio distorcida. Na imagem. Agora. Se você olhar. Para um espelho. Um espelho perfeito. Você vai ver. Uma imagem. Exata. De si mesmo. A superfície. Do espelho. Não tiver. Nenhum problema. É difícil. Não é. Fazer um espelho perfeito. Mas. Um espelho perfeito. Reflete. Exata. Imagem. De você. Exatamente. Quem. Você. É. A brilha. Nos diz. Que. Enquanto. Toda. Criação. De Deus. De alguma forma. Reflete. A sua glória. Quando está falando. Que nós somos a imagem. Isso é óbvio. Quando está falando. Sobre. Imagem física. Não é. A brilha. Nos diz. Que. Enquanto. Tudo. Na criação. De Deus. De alguma forma. Reflete. A sua glória. É. Hoje. De manhã. Nós estávamos falando. A. Elizabeth Elliot. Disse. Que. Amêjoas. Refletem. A glória. De Deus. Hoje. Mais verdadeiramente. Que os homens. Porque não há mentira. Nelas. Elas refletem. Exatamente. Como ela foi feita. Para refletir. Não há. Não é que ela. Mudou. Então ela distorce. O que ela mostra. Ela mostra. Tudo que ela pode mostrar. Tudo que Deus fez. Para ela mostrar. Sobre a glória dele. E ela continua fazendo isso. Exatamente agora. Embora tudo. O que ele criou. Reflita. A glória de Deus. Tudo mais. É como um lago. Algumas coisas. Um lago que está balançando muito. Outras coisas. Um lago mais sereno. Mas todas as coisas. Estão mostrando Deus. Não. Como uma imagem. É. Do que ele é. Realmente. Da sua glória. Realmente. Mostra. Na medida. Que aquilo pode refletir. Algo a respeito dele. Mas. Embora reflita essa glória. Você e eu. Fomos criados. Para ser espelhos perfeitos. Para mostrar a sua imagem. Sem distorção. Somos dotados. Isso quer dizer. Na criação. É óbvio que não. Podemos. Não fomos criados. Para manifestar. A perfeição. Do Deus infinito. Porque não somos infinitos. Mas. Sem nenhuma distorção. Somos dotados. Então. Isso quer dizer. Falando em palavras. Mas. Diretas. Que. O homem. Foi dotado. Da maior capacidade. De refletir. A glória de Deus. De refletir. Essa glória. Com mais exatidão. Do que qualquer outra coisa. Somos. Somos então. A coroa da criação. Você vê. Mas não é porque. Nós. Somos valiosos. Diamantes. É porque. Como a criação foi feita. Para refletir. A glória de Deus. E nós. Fomos criados. Com a maior capacidade. De refletir. Adequadamente. A sua glória. Nós somos a coroa. Nós somos a coroa. Nós somos o ápice. Não pela nossa importância. Mas. Porque. Podemos refletir. Mais. Fomos criados. Para refletir. Mais adequadamente. Quem Deus é. Você vê. Que o valor. Está todo nele. Porque ninguém valoriza. O espelho. Da pessoa tal. O espelho. Valoriza a pessoa. Um bom espelho. Não fala nada. Sobre si mesmo. Um bom espelho. Some. Um bom espelho. Mostra só o outro. Um bom espelho. Não mostra a sua própria imagem. Se você olhasse no espelho. E visse o espelho. Então. Não serve para mim. Não é mais espelho. O valor do espelho. Não está em nos mostrar algo. Que seja ele mesmo. Quanto mais ele não. Não aparece. E eu me vejo. Perfeitamente. Melhor é o espelho. Se eu consigo ver lá. Traz algumas coisas ainda. Não está bom. Está ruim. Então. Uma das coisas que. Eu estava lendo. Certa vez. Um tempo atrás. Um. Um. Puritano. Falando a respeito. Desse salmo. Quando Davi pergunta. Quem somos nós? Uma das respostas. É que somos os únicos. Num mundo. Que se perguntam. Quem somos nós? Isso. Já é. Parte. Dessa. 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 Dessa lugar mais elevado. Em que nós fomos criados. Apesar. Da. 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 Está refletindo Deus. Ela não está perguntando. Quem eu sou. Não é? Quem eu existo. Então. Nenhum reflexo que ela tem de Deus. É consciente. Não é? Ninguém mais pergunta. Isso. Nem os animais que você pode admirar mais. Não é isso que o cachorro está perguntando. Não é isso que as baleias estão perguntando. Que o golfinho está perguntando. Quem sou eu? Por que eu existo? Somos os únicos que realmente fazem arte. Somos os únicos que usam linguagem. Que possa expressar mais toda a gama de sentimentos. Que inventaram esse incrível sistema simbólico. Que nos dá as cartas de Paulo até hoje. Nos dá a escrita de Moisés. Que inventaram todas essas coisas. Descobrindo o que Deus tinha escondido. Sabe? Na terra. As capacidades que Deus já colocou lá. Sabe? Os processadores desse iPad. Então. Estavam debaixo da terra. Deus colocou eles lá. Com todas essas capacidades. E foi. E nos deu uma mente. Para olhar a sua criação. E descobrir essas capacidades. Como uma vez eu preguei. Só como Deus escondeu a eletricidade nos seus relâmpagos. Um dia. Nós usaremos a eletricidade. Para fazer o que estamos fazendo hoje. Luz. Amplificar coisas. Voar. Mas tudo isso estava lá. Tudo isso Deus escondeu lá. Para na hora adequada. Nós. Nós somos a coroa da criação. Fomos criados para refletir. Da forma mais perfeita. Mais exata. A própria glória. Grandeza. Beleza. Do ser de Deus. As implicações dessa verdade. Dessa ideia. De que o ser humano. É feito a imagem de Deus. São enormes. E é óbvio que a gente não vai. Falar no sermão. O que você. Teria que escrever livro. Livros. Não é? Mas deixa eu me dar apenas três. Primeiro. A ideia de que todo ser humano. Foi criado a imagem de Deus. Tem enormes implicações psicológicas. Não importa qual seja a avaliação. Do seu próprio coração. Como eu disse. Nossas avaliações importam muito pouco. É a ideia. De que nosso coração. Coração. Imaginação. E o que nós sentimos. Cria realidade. Levada. Aceita. Um pouquinho que seja. Que criou essas maluquices. Que. Um tempo atrás. As pessoas achariam completamente. Sem sentido. Que se um homem achasse que é um cachorro. Então ele é um cachorro. Porque ele acha que é um cachorro. Então. Se ele se sente um cachorro. Ele é um cachorro. Vamos respeitar ele como cachorro. Ele está latindo. Se o homem acha que é uma mulher. Então ele é uma mulher. Não, não. Se ele não é mulher. Não, mas é mulher. O que ele acha. O que ele sente ele é. Se ele acha que é um cavalo. Ele é um cavalo. Isso. Parece Deus. Depochando de nós. O que vocês pensam sobre vocês. É tão ridículo. Que eu vou deixar. O coração insensato de vocês. Levar isso até a completa insensatez. Porque talvez lá no início. Vocês não viam. Quão insensato eram essas ideias. A não ser que elas sejam levadas. As últimas consequências. Vocês mesmo vão ser. Vão ser. Objeto de chacota. Das próximas gerações. Quando lembrarem. Que vocês realmente acharam. Que se você se sente um cavalo. Você é um cavalo. As pessoas vão pensar. Como é que pode? Como é que pode? Aquela civilização. Você acha engraçado? Você acha estranho. Quando você olha para as civilizações passadas. E as pessoas adoravam a lua. Fazia sacrifício para o... Aí você pensa. Meu Deus. Como um homem ignorante. Como eles puderam fazer isso? Que irracional. Que estupidez. Como vocês acham que os homens vão olhar para a nossa geração, queridos? Gente estranha. Que quer fazer um vagão de trem só para a mulher. Mas quer que o banheiro seja para o homem e para a mulher. Que ideias levaram as pessoas a essas coisas? Então. O que você sente. O que você acha. Não importa. Porque nós. Só Deus cria a realidade com o que Ele pensa. Só Deus tinha algo em sua mente. E disse. Haja. E aquilo virou realidade. Só Deus pode pensar a realidade. E criar a realidade. Nós não criamos a realidade com nossos pensamentos. Nós podemos nos conectar com a realidade. Ou sermos pessoas completamente lunáticas. Mas não podemos criar a realidade. Eu posso dizer que hoje eu me sinto um avião. Mas eu vou ser para o lado do... Vou cair. Vou morrer. Posso sentir que eu sou uma águia. Então eu pulo do penhasco. Então eu morro. Porque o que eu sinto. Não faz de mim uma águia. Eu só sou um ser humano. Se eu perco a conexão com isso. Eu perdi a conexão com a realidade. Então não importa qual é a sua avaliação. Como disse. A ideia de todo ser humano. É a imagem de Deus. Tem enormes implicações psicológicas. Não importa qual seja a avaliação do seu próprio coração. Não importa qual seja a avaliação das outras pessoas. Há um significado. Há uma glória sólida. Como uma rocha. Objetiva. Irredutível. Sobre você e sobre cada ser humano. Não importa se você quiser desumanizar. Um bebê no ventre. O fato de você fazer isso. Não está transformando ele em menos humano do que ele é. E menos a imagem de Deus do que ele é. Essa é uma realidade. É uma realidade objetiva. Não importa. Você racionalizar como aquele ser foi criado. Não foi criado. Gerado. Não foi gerado. Você é cósmico. Você agora é infinito. É eterno. E você importa para Deus. Para o bem ou para o mal. Ele nunca vai fingir que você não existe. Tudo o que você diz. Tudo o que você pensa. Importa. Não importa quem você seja. Ou o que você tenha feito. Ou como você está vivendo agora. Ou onde você vai estar vivendo daqui a um milhão de anos. No céu ou no inferno. Isso tem enormes implicações para a psicologia. Aliás. Aqui é um dos lugares onde nossa cultura secular. O nosso redor. E a visão secular das coisas diz. Olha. Esta vida é tudo que há. Como eu disse. A visão humanista do ser humano é muito pequena. Muito rebaixada. No fim. Se você simplesmente leva as ideias. A sua conclusão. Você e. Uma barata. Não faz a menor diferença. Foi só como o acaso te fez. Você não tem mais valor do que a barata. Alguém pisar na barata e pisar em você é a mesma coisa. Quando você morre, você apodrece. Tudo é apenas. E tem uma causa natural. Tudo que você sente. Você diz que ama alguém. Mas isso não tem nada. Amor. Você achou que é amor. Mas na verdade isso é só uma coisa natural. Como o teu cérebro está funcionando. Como está se ligando as coisas. Como está o equilíbrio químico em você. É só isso. Você achou que era amor. Que você amava teu filho. Que você ama o seu marido. Que você ama a sua esposa. Você não ama nada. Isso é só. É só uma máquina. E como ela está funcionando. Tudo tem uma causa natural. Não há sobrenatural. Não há nada. Além da morte. Portanto realmente você não tem mais valor do que um sapo. A visão secular tem um enorme problema. De fato. Ela é contraditória. Ela é uma contradição. É um enigma. Exatamente nesse ponto. Por quê? Por um lado. A cultura secular. Da qual a gente faz parte. Diz que a coisa mais importante é a autoestima. Diz que todos os nossos problemas psicológicos. São por causa da autoestima. Todos os nossos problemas sociais. Sejam crimes. Pobreza. Mal desempenho na escola. Tudo decorre da autoestima baixa. Se essa criança não está indo bem na escola. Só pode ser isso. Temos que descobrir. Fazer a autoestima dela subir. Para ela poder ir bem. E que a chave para a vida é ver o seu próprio valor. É ver sua própria importância. A visão secular diz que por um lado. Não há nada mais importante. Do que você ver o seu próprio valor. Que a única coisa que vai fazer você se sentir bem. Vencer a depressão. Vencer as coisas. É você ver o seu valor. Se valorizar. E ter uma grande autoestima. Para o outro lado. Filosoficamente. Filosoficamente. A filosofia. Que gerou esse tipo de pensamento estranho e contraditório. Quando ela está falando cientificamente. Ela diz que você não tem nenhuma base para achar que você importa. Que você é um mero acidente. Que não há nunca diferença entre você e uma pedra. Você está aqui apenas para o acidente. Como a pedra. Ninguém te criou. E a tua vida não tem propósito. Você tem que ficar inventando que você é importante. Você não importa. Na verdade você não tem nenhuma base para estima nenhuma. Não há nada em você que devia ser estimado. Como não há nada na pedra para ela estimar ela mesma. Você não tem um propósito. Você é uma coisa que não faz sentido. Você é como um objeto que o ser humano não tenha criado para nada. E aí existe alguém que diz. Para que isso serve? Não serve para nada. Porque isso serve para fora. Você é isso. Você não serve para nada. Você não foi criado com um propósito. Você não é uma ferramenta para nada. Você não tem nenhuma utilidade. Você é um objeto inútil. Você só está aqui e amanhã não está aqui. Tudo o que você faz é totalmente sem nenhuma importância final. Então aqui estão algumas citações famosas, provocadoras. Uma que eu já citei de um dos homens mais... Um dos filósofos mais importantes do último século, Bertrand Russo, que diz. O homem é o produto de causas que não tinha nenhuma previsão, nenhum propósito. De fim para ser alcançado. Portanto você não pode alcançar nenhum propósito porque você não tem nenhum. Pense nisso. Pense nisso. Todas as suas esperanças. Todos os seus medos. Todos os seus amores não têm nenhum propósito. Você dá importância a eles porque você é um tolo completo. Meus medos. Meus temores. Meu valor. Todas as suas crenças da sua mente não passam de um resultado de uma coligação acidental de átomos e moléculas. E química. Você está apenas programado para ter esses sentimentos que tem. Para que a vida possa continuar, para perpetuar a sua espécie. É só isso. Só que aí você acha que isso é amor. Você acha que isso é amizade. Você acha que isso é gostar. Você acha que isso é amor materno. Mas não é nada disso. Você é apenas o processo da seleção natural. Você só está existindo porque até agora a natureza não encontrou uma forma melhor de preservar as coisas. Assim que ela encontrava você é totalmente dispensável. Você não tem importância nenhuma. E quando a gente fala da natureza não estamos falando de algo pensante. Oliver Wendell Holmes Jr. Ele diz. Não vejo razão para atribuir ao homem um significado diferente em espécie daquele que pertence a um babuíno. A um gorila. Ou a um grão de areia. E esses são homens que estão no topo do pensamento. Embora você possa dizer que ele estava apenas de mau humor naquele dia. A lógica dele é inescapável. É por isso que dizem que os homens seculares são estranhos. Porque eles vão na reunião política e social. Eles dizem que o ser humano tem que ser preservado. Que a vida é importante. Aí eles saem daquela reunião. Vão para a reunião científica e diz. O ser humano não é nada. Não tem a menor importância. As mesmas pessoas. Quando eles estão falando do social. Eles começam a falar sobre uma importância. Só para ir na reunião da ciência e dizer. Não tem importância nenhuma. É igual um babuíno. Se ele deixar de existir igual um dinossauro. Que diferença faz? No fim tudo vai deixar de existir. Mas ele deixa uma cabeça lá e uma cabeça aqui. Você pode se sentir mais significativo. Do que uma rocha. É óbvio. Tem uma árvore. Mas você não tem nenhuma base científica para isso. A ciência não diz que você é importante. A ciência não diz que o vírus deve morrer para você viver. A ciência diz que vive quem foi mais forte. Qual a importância tua? Nenhuma. A importância não diz que é um horror. Os vermes te comerem no final. Isso é só como tem que ser. No final você perde. E no final você que comia vira comida. Isso é a vida. Isso não tem nenhuma importância. Você é tão insignificante quanto o verme. Você comia e agora você é comida. Em outras palavras. A visão secular da vida diz que não há nada mais importante do que você ver seu próprio valor. Em seguida. Ela diz. Você não tem nenhuma base para ver que você tem valor nenhum. Porque você não tem. Então. GK Chesterton. Ele colocou isso de uma forma bastante encantadora. Quando ele falou sobre o enigma da visão secular. É uma das mentes mais brilhantes. Ele diz assim. Em um grande trecho. Da sua obra. Falando sobre uma pessoa secular. Ele diz assim. Como político. Ele gritará que a guerra é um desperdício de vida. Mas então como filósofo. Ele vai dizer que toda vida é um desperdício de tempo. O homem dessa escola secular. Vai primeiro a uma reunião política. Onde reclama. Que os selvagens. São tratados como se fossem animais. Então ele pega o chapéu. Vai para a reunião científica. E diz que todo mundo é um animal. Nós podemos continuar lendo. A lógica irresistível. De Chesterton. Mas não na visão bíblica queridos. Como eu disse. Não há enigma na visão bíblica. Na visão bíblica. Há um significado. E uma glória sólida. Tão sólida como o planeta terra. Irredutível. Sobre você. Sobre cada ser humano. Você é cósmico. Você é eterno. Objetivamente valioso. Não importa quem você seja. O que tenha feito. Como esteja vivendo agora. Pense então nessas implicações. Em segundo lugar. A ideia de que todo ser humano. É feito para refletir a glória de Deus. Tem enormes implicações sociais. É óbvio. Enormes. Não só psicológicas. Isso mina radicalmente. Qualquer sistema de castas. Nós sabemos realmente. Que quando você tira a roupa do rei. E do mendigo. Eles são só iguais. Que toda a diferença entre um rei e um mendigo. Era só coisas externas. Porque eles foram feitos a imagem de Deus. Eles realmente não importam mais do que o outro. Como as coisas não são uma construção social. Como elas são reais. Como os dois foram realmente criados a imagem de Deus. Então o valor deles é o mesmo. Do rei. E do mendigo. Todo o resto. Que nós achamos que diferencia eles. São coisas. Infinitamente sem importância. Então isso mina. Qualquer sistema de casta. Qualquer sistema de classe. Qualquer ideia. De que um grupo. É superior. A qualquer outro grupo. De homens. Se você pensar nos seres humanos. Economicamente. Não há dúvida de que há pessoas mais importantes. Se você pensar nos seres humanos. Do ponto de vista do que eles podem te dar. É óbvio que você vai achar. Que alguém. Que só sabe. Fazer algo básico. E alguém que pode operar seu coração. Quem operar seu coração. É mais importante. Para a sociedade. Para a vida. Se alguém. Pode gerar riquezas. E um pode gerar quase nada. Então é óbvio que. Você vai achar que quem pode gerar mais riquezas. Tem mais importância. E que de fato. Alguns seres humanos são só fardos. Se você olha assim. Você vai achar. Que seus próprios pais. Quando estiverem velhos. São fardos. Que atrapalham a vida. Já desempenharam o papel deles. Foi carregar você. A ensinar você a andar. Trocar suas fraldas. Levar você até a vida adulta. Mas agora. Eles velhos. São só um problema. Um fardo. Estão atrapalhando a sua vida. Você. Agora é a tua vez. Aproveitar a vida. Mas eles estão velhos. Atrapalhando. Você. Você não pode ficar aqueles anos. Cuidando deles. Vamos pensar. Na raça humana de outra forma. Vamos pensar nela. Em termos de biologia. Vamos pensar nela. Em termos de pool genético. De biologia evolutiva. Então é óbvio que alguns. São mais importantes que outros. Mais fortes. Mais adaptáveis. Mais capazes de sobreviver. E que outros. São frágeis. São fracos. Atrapalham. É por isso que você cria várias leis. Para acabar com a vida no ventre. E o eutanásia para quem está doente. Porque isso é um problema. Vai atrapalhar a vida de alguma forma. Aquela vida que chegou vai me atrapalhar. E aquelas vidas que estão no fim. Porque elas não morrem logo. Porque elas não ficam sendo um fardo. Para a sociedade. Aumentando os custos. Fazendo as pessoas terem menos tempo. Para aproveitar a vida. E vão ter que cuidar delas. É isso. Se você tem uma visão. Humanista. Biológica. É verdade. Para que serve um leão velho? Para atrasar o bando? Ele não pode mais caçar. Ele não pode fazer nada. Ele não é útil. O leão velho é abandonado. Ele que morra. Para que serve? O animal que era ali. Que era útil ao bando. Mas que agora não tem mais nenhuma serventia. Vamos carregar ele? Não. É biologia. É adaptação. É quem pode sobreviver. E quem não pode? Se alguém no ventre me atrapalha. Se alguém doente me atrapalha. Por que não? Leis. Para que morram logo. Por que não? Filhos. Podendo decidir. Porque os pais não tem mais muita. Sanidade. Se eles devem morrer ou não logo. Ah, não quero que eles sofram. Mentira. Não quero que eles me atrapalhem. Porque ninguém pensa assim. No que diz respeito aos seus próprios interesses. Então há muitas pessoas por aí que estaríamos melhor sem elas. Nós pensamos. Que são um fardo. Um fardo. De todas as formas. Um fardo para a família. Um fardo para a pessoa particular. Um fardo para a sociedade. Um fardo. Um fardo. Um fardo. Mas na visão bíblica. Um mendigo mais pobre é tão valioso quanto o homem mais rico do mundo. Quanto o maior imperador. Você pode não lembrar deles. Mas ele é tão importante quanto os imperadores romanos. Ele é tão importante quanto o homem mais importante que já viveu sobre a face da terra. Segundo a nossa opinião. Além disso. A ideia de que todo ser humano na imagem de Deus. Mina radicalmente. Qualquer tirania. Porque o secularista. Se todo mundo vai morrer e apodrecer. Então uma vida individual não tem importância. A sociedade é mais importante do que um. Se você atrapalha a sociedade. Você é um próprio. Você. Você. Porque uma vida individual. Você é só um ser que não tem nenhuma previsão para existir. Está atrapalhando. Uma sociedade é mais importante que um individual. Uma civilização dura quanto tempo? Às vezes mil anos. Uma pessoa dura setenta anos. Sessenta anos. Cinquenta anos. Quem era mais importante? Um cidadão romano ou um império romano? As pessoas vão pensar. A mente secular. Séria. Racional mesmo. Pensando racionalmente. Levando as ideias logicamente. É óbvio que o império romano é muito mais importante que um romano. Um romano é descartável. Porque o império romano dura séculos. Dura eras. E talvez mesmo depois que ele deixe de existir. Ele continue impactando o mundo. Já uma pessoa não. Impérios duram muito. Pessoas duram pouco. Civilização. A civilização ocidental existe há quanto tempo? Agora. As próprias pessoas viveram muito pouco. Elas não importam muito. Certamente é justificado nessa visão. Esmagar algumas dezenas de milhares de pessoas. E matar algumas dezenas de milhares de pessoas. Se isso significa fazer a civilização melhorar. Ou a cultura avançar. Quer matar em guerras. Quer matar elas aos milhões. Porque vão atrapalhar o meu estudo. A minha vida. E a sociedade então vai ser impactada. E a sociedade importa mais que o indivíduo. Na visão bíblica comparado você e a mim. A nações e culturas. E civilizações. O ser humano é muito mais importante do que culturas e civilizações. Porque é só um erro. Achar que o cidadão romano era menos importante. O império romano acabou. Nunca mais ele vai existir. Mas cada uma daquelas pessoas existem até hoje. E vão existir para sempre. Cada romano era mais importante que o império romano. Sacrificar qualquer romano pelo império romano. Do ponto de vista do valor. É um erro colossal. O império romano é que tem a vida curta. O ser humano. Na visão. Da natureza humana. Que Deus traz para nós. O ser humano tem uma vida longa. Daqui a um bilhão de anos o que será o império romano? Ele já não é quase nada para nós hoje. Mas aqueles romanos ainda vão estar existindo. Eles vão existir para sempre. E vão mostrar a glória de Deus para sempre. De uma forma ou de outra. Três bilhões de anos a partir desse instante. Cada pessoa que está aqui hoje ainda vai existir. Ela é muito mais importante do que a cultura ocidental. Porque daqui a bilhões de anos a cultura ocidental vai estar completamente esquecida. É isso que a bilhão diz sobre a natureza humana. Isso significa que a vida. Até mesmo das civilizações. Comparada a tua vida. E a minha vida. Como disse C.S. Lewis. É como a vida de um mosquito. O império romano tem o valor de um mosquito. Perto de um ser humano apenas. Nunca é justificado pisotear, matar, destruir uma só vida humana para obter poder político. Não importa se você acha que a sua causa é uma grande causa. Ah, o bem maior. Deus não vê o bem maior assim. Deus não acha que a civilização romana era mais importante que um romano. Jesus não morreu por civilizações. Morreu por homens. Homens específicos que o pai deu a ele. Ele não morreu por impérios. Não morreu pela civilização ocidental. Não morreu para salvar. Essa civilização não tem salvação. Como a civilização persa não tinha. Como a civilização assíria não tinha. Como os babilônios não tinham. Como o grande império Egito não tinha salvação. Mas, homens que nasceram lá, naquele império, como Moisés, viveu lá e morreu lá. Ele tem um valor muito maior do que o império egípcio. Finalmente, é claro, essa doutrina de que cada indivíduo, não podemos nos aprofundar em nenhuma dessas coisas. A imagem de Deus tem enormes implicações espirituais. Isso porque todos somos espelhos. Não é que você vê alguns são e outros não são. Todos foram criados com o mesmo propósito. Não há seres humanos que foram criados com propósito, outros com outro propósito. Somos feitos para refletir a glória e a beleza de Deus. Nós não somos lâmpadas. Ah, você é uma luz. Mentira. Não somos lâmpadas. Somos espelhos. Nós refletimos. Não temos luz. Não deixe ninguém apagar a sua luz. Você não tem luz. Você é como a lua para o sol. Ah, a lua não pode deixar ninguém apagar a luz dela. Ela não tem luz. Ela não é uma lâmpada. A luz, a lua não brilha. Ela não tem nada próprio dela, a não ser escuridão. Ela pode refletir o sol. Ou ser um, imagina, um objeto perdido no meio do espaço, perto de nada. Então, ela é só escuridão. Ela não tem luz. Não somos lâmpadas. Somos espelhos. Um espelho não pode produzir sua própria luz. Um espelho não pode produzir sua beleza. Ele pode refletir a beleza de alguém. Mas ele não tem beleza. Um espelho não tem beleza. Um espelho não tem glória em si mesmo. A glória dele é refletir perfeitamente. Ele não pode. Ele não tem poder para gerar luz. E um espelho não tem poder para gerar beleza. Se o espelho quisesse te mostrar belo, seria uma tolice. Ele não tem poder. Ele só pode refletir. Um espelho só se enche de luz e beleza, se ele estiver voltado para algo que tenha beleza. E se estiver voltado para a luz. Coloque o espelho. Voltado para ninguém. E ele não reflete nada. Ele não tem beleza nele mesmo. Ele não pode, de maneira nenhuma, produzir beleza. Ou ser belo. Ou produzir luz. Sabe o que isso significa? Você nunca terá uma sensação do seu próprio valor. Nunca terá uma sensação da sua própria beleza. Nunca terá uma sensação do seu próprio valor apenas olhando para você mesmo. Esse é o grande erro. É o grande erro do mundo. É o grande erro da igreja, dos nossos dias. Você tenta encontrar beleza em você mesmo. Beleza dentro de você. Beleza que você é. Mas isso é o exato oposto do que a natureza humana é. Não há beleza nela. Não há. Não há nada a ser mostrado. De belo nem de glorioso. Um espelho não tem essas coisas. Enquanto você estiver procurando valor dentro de você. Beleza dentro de você. Luz dentro de você. Você está tão perdido. Quanto o homem mais perdido. Nunca terá uma sensação do seu próprio valor. Valor olhando para dentro de si. Dizendo. Eu tenho valor. Eu sou belo. Eu tenho beleza. Eu sei que eu sou grande. Eu sei que eu sou importante. Você não pode gerar isso. E você não tem isso. Eu já mencionei um filme que eu gosto. Tem mais de um. Todos eles são interessantes. O Diário de Brigitte Jones. Porque ela é muito perspicaz. Do que ela escreve no Diário. E ela tem umas resoluções. Que ela faz a partir do que ela está escrevendo. Isso sempre. Hoje em dia. Não aconteceria como ele é. Ela está sempre escrevendo. Ela disse assim. Seja uma mulher segura. Receptiva e responsiva. De substância. Minha sensação de valor. Não vem de outras pessoas. Vem de mim mesma. Ela escreve. Isso não pode estar certo. Ela entende que é incoerente. Ela entende a incoerência do coração secular. Eu tenho valor. Eu sou maravilhoso. Não funciona. Eu mesmo declarar o que eu sou. Não funciona para mim. A coisa mais importante. É que você não deve depender. Ela diz. Do que outras pessoas dizem sobre você. Para obter sensação de valor. Ela escreve. Isso levado às últimas consequências. Gera o desespero. Da nossa geração. Deprimida. Você deve obter. Sua sensação de valor de si mesmo. Dizendo no espelho que você é grande. Que você é um gênio. Que você é maravilhoso. Que você é inteligente. Que você é importante. Não está. Na sua natureza. Você nunca vai pensar que é valioso. Apenas pensando que é valioso. Alguém tem que dizer. Você pode ser. Alguém que diga. Eu sou lindo. Eu sou lindo. Eu sou lindo. Você nunca vai se convencer disso. Isso não pode ser dito por você mesmo. Eu sou o cara mais genial do mundo. Eu sou o pessoal mais inteligente do mundo. Você nunca vai se convencer de que isso é verdade. Porque você sabe que não é. Você nunca terá beleza interior. A menos que esteja voltado para alguém. Que esteja te dando essa glória. Que você reflete. Alguém tem que dizer. Você importa. É óbvio que outras criaturas não vão poder me dar um valor. Mas isso ainda tem um valor maior para mim. Porque está mais perto da realidade. Quando alguém diz. Você importa para mim. Quando alguém diz. Não para baixo. Porque hoje em dia. Para a política correta. As pessoas dizem qualquer coisa. Você. Cara. Você é incrível nisso. Isso tem um peso. Eu achar. Eu sou incrível nisso. Eu mesmo sei que isso é só. Orgulho. É uma visão exaltada de mim mesmo. Que não é real. Então eu continuo. Esperando que as outras pessoas percebam que eu sou maravilhoso. Porque enquanto elas não perceberem. Eu mesmo acredito nesse papo de que eu sou maravilhoso. Algo externo tem que te dar isso. Isso está na sua natureza. Você não pode gerar isso dentro de você. Sabe o que isso significa? Você terá que procurar. E é o que você faz. Você procura romance. Cônjuge. Amor. Filhos. Aclamação. Conquista. Status. Dinheiro. Posição. Você vive procurando o que as pessoas vejam e digam. Você é bom cara. Você é incrível. Você é amável. Você terá que procurar algo para te dar. Uma sensação de significado. Uma sensação de valor. Uma sensação de importância. Uma sensação de que você faz falta. Você não pode gerar isso sozinho. Mas se você procurar em qualquer coisa. Além de Deus. Sua alta imagem é mentirosa. Porque você foi feito para refletir a imagem dele. A imagem que outras pessoas projetarem. Não vai funcionar. É por isso que você é frágil. Alguém diz que você é inteligente. Você é. Pô. Estão bem. Mas uma outra pessoa diz que eu sou burro. Aí o pessoal. Meu Deus. Eu não sei se eu sou burro ou inteligente. Não sei se eu sou um sucesso ou um fracasso. Bonito ou feio. Algumas pessoas dizem que eu sou bonito. Outras pessoas não acham. Eu era bonito ontem. Mas será que eu sou bonito hoje? Alguém vai ter que dizer de novo. Você vai ser sempre frágil. É óbvio. Sempre fugindo de você. Porque você foi feito para refletir a glória de Deus. Se você construir sua alta imagem com base. Em como você está financeiramente. O que acontece? Quando você não estiver bem financeiramente. Sua alta imagem despenca. Se você cria sua alta imagem na sua juventude. Então como é que vai ser quando você estiver com. Quarenta, cinquenta, sessenta. Se você faz a sua alta imagem. Na vida. Então como vai ser quando você estiver morrendo. Você não fica apenas infeliz. Você não fica apenas triste. Nossa cultura. Quando ela está mais mergulhada nisso. Ela perde a si mesmo. Ela fica deprimida. Ela não sabe mais porque viver. Não tem mais razão para viver. Porque o que dava a ela. O seu senso de valor. Se foi. A vida. Não tem mais. Não tem mais nada. Se você construir sua alta imagem. Identidade. Se voltando para obter sua glória. Olhar para alguém que você ama. O que vai acontecer se essa pessoa te trair e for embora com outra pessoa. A tua vida acabou. Você nunca vai superar. Não vai tentar achar outra pessoa que seja exatamente como aquela. Na sua vida. Isso não vai acabar nunca. Porque no fim todo mundo vai embora. A vida se encarrega disso. Vai embora. Tomara que não. Te deixando. Vai embora porque morre. Mas todos vão embora. Um por um. Uma pessoa da minha idade. Já tem uma quantidade muito grande de amigos. Parentes. Irmãos. Que já foram. E não vai melhorar. Daqui para frente. Não há retorno. Não há caminho de volta. Não há um andar para trás. Se essas pessoas me davam significado. Sentido. Senso de valor. Então tudo está morrendo. Todo dia. Eu estou ficando vazio. Você não pode ficar apenas triste. Com a morte da sua mãe. Do seu pai. Porque você tinha dito. Você é minha vida. E como eu vou viver sem a minha vida? Você disse para coisas que não eram sua vida. Que aquilo era sua vida. Você não fica triste. Você fica deprimido. A tristeza. É algo totalmente normal. Coisas tristes. Devem gerar em nós tristeza. A depressão. É porque. A vida. Minha vida se foi. Você não pode mais ficar triste. A Bíblia diz que José. Pranteou o seu pai. Quarenta dias. Ótimo. Ótimo. É isso. Ele ia ficar feliz com a morte de Jacó. Ele ficou triste. Mas Jacó não era a vida de José. Josué ficou triste quando Moisés morreu. Mas apareceu alguém e disse. Josué. Assim como eu fui com Moisés. Eu serei contigo. Está tudo bem. Ficar triste. Porque talvez um dos maiores homens de Deus que existiu partiu. Mas nada em mim morreu quando Moisés morreu. Paulo. Talvez tenha sido a maior bênção para a igreja. Mas nada de Deus morreu quando Paulo morreu. Nada de Deus morreu quando Lutero morreu. Quando Calvino morreu. Quando Pedro morreu. Mas quem não ficaria triste. Em ver esses homens partirem. Kierkegaard. Filósofo. Teólogo. Poeta. Dinamarquês. Incrível. A obra gigantesca dele. Se ele nunca sair. Da onde ele nasceu. E morreu. Na Dinamarca. Ele estava certo. Quando ele disse algo como. Na verdade. Ele é considerado. Talvez o pai do existencialismo. Ele disse. Na verdade. O que é chamado de mentalidade secular. Consiste simplesmente naqueles que. Por assim dizer. Hipotecam-se ao mundo. Eles usam seus talentos. Para acumular riquezas. Realizar empreendimentos. Eles tentam fazer um nome para si mesmos. Mas a si mesmos. Eles não se tornaram. Espiritualmente falando. Eles não tem um eu. Não tem um eu. Com o qual. Possam se aventurar em qualquer coisa. Eles não tem um eu. Diante de Deus. E como eles vão comparecer. Diante dele. Esse é um dos maiores filósofos. Que já existiu. É poderoso. O que ele está dizendo. Se você obtém uma sensação de si mesmo. Voltando-se. E obtendo glória. Do que as pessoas pensam de você. A aprovação. Da cultura. Da sociedade. Ou das pessoas. Ou o poder do dinheiro. Ou o amor. Romântico. Ou da sua família. Ou qualquer outra coisa. Você não tem um eu. No qual você possa se aventurar em qualquer coisa. Em qualquer lugar. E depois no vale da sombra da morte. Você não tem um eu para essas coisas. Você tem um eu muito frágil. Frágil. Que não vai poder lidar com a realidade. Você realmente vai se perder. E é por isso que. Por acaso. A nossa cultura. É a mais deprimida da história. Você não vai poder lidar com qualquer coisa. Paulo diz. Nós somos considerados o lixo do mundo. Como você se sentiria? Você acha que Paulo estava deprimido? Ele está dizendo o seguinte. A minha cultura. As pessoas que importam. Me consideram um lixo. Mas ele não tirava. O seu eu. Da cultura dele. Nem das pessoas importantes. Então estava tudo bem. Não que ele não. Isso não fosse algo triste. Mas você vê. Isso não era a vida de Paulo. Isso não dava a ele o seu senso. Da razão pela qual ele estava aqui. E da razão pela qual a sua vida importava. A menos que você construa. Sua identidade em Deus. Sua vida. É uma casa construída sobre areia. Jesus não conta a parábola então. O que é construir uma casa sobre areia? É construir uma casa. Não sobre Deus. Não sobre refletir a glória de Deus. Não importa se você acha que o que você está construindo é algo muito valoroso. Sabe? Se a areia é a tua família. Se a areia é o dinheiro. Se a areia é o romance. Se a areia é isso ou aquilo. É areia. E a tempestade vai chegar. E quando chegar Jesus diz. Grande será a ruína. Que que é gado? Diz. Você não tem um eu para comparecer diante de Deus. Você não tem um eu para se aventurar em qualquer situação. Essa é a primeira coisa. Então essa é a visão gloriosa. Da existência. Da natureza humana. Mas há uma visão negativa. Que nenhuma outra filosofia. Nenhuma religião vai ter. Salmo 14. Nós temos uma das visões mais duras e negativas da natureza humana. Da depravação total do ser humano. A essência está no versículo 2 e 3. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens. Para ver se há quem entenda. Que tem o mínimo de sabedoria. Se há alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram. Todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Quando você lê isso. Certamente você pensa que é um exagero. Veja. As duas coisas que ele diz. Parece um exagero. A primeira coisa que ele diz. É que aquele que está olhando para todos os filhos dos homens. Você vê isso? É Deus. Ele diz que não há um único. Em todos os homens que o busque. Você diz. Espera um minuto. Como isso pode ser? Eu conheço pessoas que buscam a Deus. Eu vejo pessoas buscando Deus. A Bíblia diz que ninguém busca. Paz de Deus? Não. As pessoas buscam paz. E se elas acharem que Deus pode dar paz a elas. Elas buscam a paz de Deus. A Bíblia não diz que ninguém busca perdão em Deus. A Bíblia não diz que ninguém busca bênçãos de Deus. A Bíblia não diz que ninguém busca o poder de Deus. Claro que não. Nós queremos essas coisas. Queremos paz. Queremos poder. Queremos manipular a situação. Buscamos coisas. Buscamos coisas. Se achamos que há uma chance de Deus nos dar as coisas que nós queremos. Então nós buscamos as coisas através dEle. Mas a Bíblia não diz isso. Isso é o que grande parte das pessoas fazem. Quase todas as pessoas que você vê assim. Estão desanimadas. Minha vida está fria. Por que está fria? Ah, porque é o meu casamento. Ah, porque aquilo. Você vê. Essa pessoa é óbvio que não buscava Deus. Ela está desanimada. Ela estava animada antes. Porque estava tudo dando certo. Agora ela está desanimada porque tudo estava dando errado. Não tinha Deus em momento algum. O ânimo dela de buscar Deus depende do que acontecer no mundo. Depende da saúde dela. Depende da saúde dos filhos dela. Depende da situação econômica. Depende do seu romance. Só não depende de Deus. Que é a única coisa que nunca muda. Não sei quando as pessoas dizem. Pedi a Deus cura para minha mãe. Mas ela morreu. Eu simplesmente agora estou frio. Não consigo orar. Eu não consigo isso. Não consigo aquilo. Como assim? Você orava porque sua mãe estava viva? Porque ela tinha saúde? É por isso que você buscava a Deus. Você nunca buscou o Deus. Você estava buscando cura. Você estava buscando saúde. E Deus era apenas a mercadoria. O veículo. A grana. Para você adquirir o que você queria. Sua agenda. Era aquela coisa. E Deus era o meio para aquela coisa. No versículo 1 ele diz. Diz o insensato em seu coração. Não a Deus. Ele não está falando sobre os ateus aqui. Não insistia que é ateu nessa época. É Davi falando. É Israel. E todas as outras nações. Acreditavam em deuses. Não existia ateísmo. Então como ele diz que o insensato diz em seu coração. Não a Deus. Um ateu diz em sua mente. Que não a Deus. Um ateu diz em sua mente. Não a Deus. Não no coração. Esse é o grande problema. Se você olhar cuidadosamente. Diz que todos os filhos dos homens. São assim. Ou seja. No fundo de cada coração. Está o desejo. De obter coisas. E de você ser seu próprio Deus. De sermos como deuses. Em nosso coração. A gente está sempre dizendo. Não Deus. Eu não quero que haja Deus. Eu quero ser o Deus. Da minha vida. O capitão da minha alma. O mestre do meu destino. Ser Deus. Não buscar Deus. Ninguém realmente busca Deus. A menos que um poder de fora. O Espírito Santo. Entre e regenere o coração. Até aí. Ninguém buscou Deus. Mesmo nas suas buscas mais loucas. Que parecem ser Deus. Mais intensas. A pessoa sempre queria uma coisa. Que não era Deus. Queria sentir o alívio do perdão. Queria sentir esperança. Queria alguma coisa. Mas ela nunca buscou Deus. Não há quem busque a Deus. Muitas pessoas encontraram a Deus. Mas qualquer um que encontre Deus. Sempre vai admitir. Que não foi ele que começou essa busca. Que ele. Ele mesmo. Nunca buscou Deus. Você estava buscando coisas. Mas de alguma forma. Um poder veio de fora. Alterou. E reorientou todas as coisas. De uma maneira diferente. Ninguém realmente jamais buscou Deus. O coração humano não é capaz disso. O coração humano é totalmente centrado em si mesmo. Ele é encurvato em si. Ele sempre tem em vista o seu próprio interesse. Mesmo quando ele pensa em Deus. A segunda coisa que ele diz. Que é radical. Nenhuma dessas coisas podem ser expandidas. Outra coisa que ele diz que é radical e estranha. É que ninguém é bom. Ninguém faz o bem. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Você diz. Outro exagero. Outro exagero. Há muitas pessoas que fazem boas ações. Relativamente falando. É claro. Precisamos celebrar essas boas ações relativas. Como eu disse hoje. Isso faz parte da graça comum. Fazer a nossa vida ser possível. No mundo. De homens caídos. Nossa vida seria terrível. Sem as ações boas. Que não são realmente boas. São necessárias. Duas coisas. Para que uma ação seja boa. Não apenas a forma dela. Externa. Mas o motivo dela. Você sabe disso o tempo todo. Eu também. Se alguém te beija. Te trata bem. Porque tem um interesse no seu dinheiro. Você pensa. Isso não é bom. Essa pessoa é horrível. Por quê? Se ela está te fazendo bem. Você deve pensar. Não. A ação que importa. A motivação dela não importa. Você sabe que importa. Você sabe que uma boa ação. A melhor ação. Quando é mal motivada. Se você souber. Aquele é mal motivada. Você não quer mais. Não quer mais. Essa pessoa só se aproxima de mim. Porque ela tem um interesse. Nela. Não há bondade nessas ações. Elas parecem boas. Olhando. Sem olhar a motivação. Eu diria que é tudo bom. Mas não é nada bom. Então ajudar uma senhora idosa. Atravessar a rua. Parece uma boa ação. Mas se a pessoa estiver fazendo isso. Apenas para tentar roubar a carteira dela. Você vai dizer o quê? Esse cara é um safado. Olha só que safado. Está ajudando a velhinha. Mas ele quer roubar ela. Ou então ele quer levar ela no banco. Mas ele quer enrolar ela. Na hora que ela botar a senha. Você não vai dizer. Não. Mas ele ajudou ela a atravessar a rua. Isso continua sendo bom. Não continua sendo bom. Ele tinha uma intenção. Nem sempre as tensões são tão tenebrosas assim. Jonathan Edson baseando-se em toda a Bíblia. Diz que toda moralidade humana é realmente uma forma de egoísmo. As pessoas vivem vidas de lealdade à sua família. Às vezes generosidade com alguém que necessita ou necessitado. Moralidade. Até mesmo às vezes moralidade bíblica. Mas apenas para obter o poder. O reconhecimento. O louvor. Nada machuca mais se isso não acontecer. Pense da maneira como a maioria de nós aprende a ser honesto. Em um lar cristão. Nós falamos nossos filhos. Não minta. Porque senão Deus vai te punir. Você quer ser punido? Você quer ir para o inferno? Então não faça isso. Você está apelando. Olha, você vai se dar mal. Vai se dar mal. Não é não minta porque Deus é maravilhoso. Digno de louvor. E a mentira o desonra. Você não vai espelhar o que Ele é. Porque Ele é a verdade. Nós sempre motivamos os outros por alguma coisa que é egoísmo. Nós não sequer sabemos fazer de outra forma. Não é? Eles não vão dizer isso num lugar secular. Não é na Harvard Business School. Não vão dizer. Mas vão dizer. Se você for assim. Você vai acabar. Se você for esse cara manipulador. Você vai acabar sendo descoberto. Você vai acabar não prosperando. As pessoas. Esse não é o caminho. Isso não vai dar certo. Durante muito tempo. É a mesma coisa. Você vê. Não tem Deus na história. Mas é o medo. É a capacidade de você se dar mal. Que está lá no fundo. Não minta. Um dia você vai ser pego. Não minta. Ou as pessoas não vão gostar de você. Ou não minta. E seja como aquelas pessoas horríveis. Que contam mentiras. Porque você quer ser feio igual a elas. Você quer ser horrível igual a elas. Mas o medo e o orgulho são sempre a motivação da nossa bondade. O medo que é uma forma de autoproteção. De egocentrismo. E o orgulho que é uma forma de autoengrandecimento. Você é uma pessoa. Não é digno de viver esse tipo de vida que você está vivendo. Você é uma pessoa de valor. Isso aí está abaixo da sua dignidade. Você diz caramba. Sou digno. Realmente. Sempre nós vamos apelar para o orgulho ou para o medo. Pense nisso por um momento. Por que nós mentimos? Por que oprimimos? Medo e orgulho. Mentimos porque temos medo. Medo que descubra alguma coisa a respeito de nós. Medo. Temos medo. Ou porque temos um orgulho. Que vai ser ferido. O que isso significa? Significa que como diz Jonathan Edwards. A Bíblia está dizendo. Ouça atentamente. No coração da nossa vida moral. Jonathan Edwards diz. Nós nutrimos o mal. No coração das nossas melhores ações. Nós nutrimos o mal. Nós nutrimos o egocentrismo. Nós pensamos em nós mesmos. Não há quem faça o bem. Mesmo no coração da nossa vida moral. A razão pela qual fazemos coisas boas. É por medo ou orgulho. A mesma coisa que nos faz também oprimir. Porque o que faz nós oprimirmos. Mentirmos. Machucarmos. Medo e orgulho. E o que faz a gente fazer as coisas boas? Medo e orgulho. A mesma coisa. Em outras palavras. Nossa moralidade humana. Sem o poder do Espírito Santo. Para entrar e nos mudar. Não passa de egoísmo improvisado. Egoísmo com vestes melhores. Egoísmo mais bem vestido. Essa é a razão pela qual tantas pessoas que viveram vidas morais. De repente. Você encontra elas numa posição. Numa pressão. E de repente. A pessoa. Ou você faz o que nunca pensou em fazer. Você nunca pensou que. E você pensou que era uma pessoa honesta. Como uma pedra. Até ser colocada em determinada situação. Em que. A pressão foi tão grande. Que o seu medo. E orgulho. Não pode lidar com aquilo. E você então é capaz de dizer. Eu não sei porque eu fiz isso. E. Alguns. É. Já fizeram isso por dinheiro. Você sempre vai ter uma. Uma maneira de dizer que aquilo. Era uma coisa que não tinha como. Por medo. De como você ia ser ferido. De alguma forma. E fisicamente. Então de repente. Você mente. De repente. Você. Comete adultério. Você comete um ato de violência. Você diz. Eu não tinha ideia. De que eu era capaz de fazer isso. Edwards diz. Jonathan Edwards. E a Bíblia diz. No coração da nossa bondade. Está a maldade. Por isso não há quem faça o bem. Ninguém faz o bem. Apenas porque aquilo é bom. Ninguém faz o bem. Porque aquilo é o bem. Ninguém faz o bem. Porque aquilo reflete. A beleza de Deus. Então eu posso pregar. E se isso não for motivado. Pelo Espírito Santo. Isso pode ser. Parecer bom. Mas. Se as pessoas não gostarem. Então eu fico triste. Eu vou adaptando minha pregação. Para a minha cultura. Porque eu quero que as pessoas gostem. É óbvio que tem a ver comigo. Ninguém simplesmente faz o bem. Porque ninguém busca a Deus. Que é o bem. Há algo radicalmente corrupto. E egocêntrico. Em nossas vidas. Em nossos corações. Que sempre rompe. E se o Espírito Santo. Não fizesse nada. E nenhum ser humano. Todos estão. Irremediavelmente. Nessa depravação final. A ideia de que alguém. Buscaria a Deus. Mas ele não é um eleito. Deus não vai aceitar. É uma loucura. Não há quem busque Deus. A eleição. Não está impedindo. Pessoas de buscarem a Deus. A eleição. É a única coisa. Que faz as pessoas. O buscarem. Nós. Sabe. É. Vemos assim. É a mesma coisa. Não é. Tenha medo. Não minta para Deus. Ele vai te pegar. Não minta para as pessoas. Um dia você vai ser pego. Ou então as pessoas não vão gostar de você. Então elas vão te achar horrível. Não façam isso. Nós não somos assim. Nossa família. Não é como as outras. Nós somos melhores. O medo e o orgulho. São as motivações para toda a nossa bondade. O medo. Que é uma forma de auto. Proteção. E o egocentrismo. Como eu disse. O orgulho. Que é. Uma. Uma forma de. 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 Auto engrandecimento. Não é. Então. Aqui estamos nós. Ninguém faz o bem. Simplesmente porque aquilo é bom. Não é um homem natural. Então. Há algo radicalmente corrupto e egocêntrico. Até a segunda guerra mundial. Por cerca de 100 anos. Ou 150 anos. Depois do iluminismo. Nós fomos constantemente informados. Nas classes mais elevadas da civilização ocidental. E mais cultas. Que a doutrina bíblica do pecado original estava errada. E a depravação total estava errada. Até hoje. Isso. É. Sobrevive. É óbvio. E até na igreja. Não é. Que se as pessoas fazem algo ruim. É por causa das suas condições sociais. Ou por causa de traumas psicológicos. A maioria dos cristãos acreditam nisso. Até hoje. Mesmo com vários ímpios. Não acreditando mais. É por causa do óbvio. Não é. Então veio o holocausto. Mas aquela era a civilização mais culta. Até então. É a civilização dos filósofos. É a civilização da grande música clássica. É o ápice. E o que você vai dizer a respeito disso? Se você diz. Por exemplo. Quando você olha para o holocausto. Diz. Os nazistas fizeram essa coisa horrível. Porque eles tinham uma educação deficiente. E foram vítimas das más condições sociais. Você está banalizando o mal. Então você está dizendo que aquilo não foi mal. Que aquilo foi só porque o cara não teve educação. Mas você não quer fazer isso. Você quer dizer que aquilo é mal. Se você diz. Bem. Eles fizeram isso. Porque eles não são como os nós. Eles são inferiores. Então você está fazendo exatamente o que eles fizeram. Para fazer o que eles fizeram. Disseram que outras pessoas eram inferiores. E podiam ser destruídas. Se você falar. Eles fizeram aquilo. Porque eles eram inferiores a nós. Eles não eram pessoas como nós. Então você está fazendo exatamente o que eles fizeram. E é isso que gerou o holocausto. Alguém achar que é melhor. É superior. Do que o outro. Se esse horror incrível. Não foi feito por causa das condições sociais. E nem foi feito porque. Eles eram pessoas diferentes de você. Isso significa que eu e você somos capazes de fazer a mesma coisa. Olha para o Brasil. Olha para a nossa cultura hoje. Se alguém tiver que entregar alguém. Que falou uma coisa. Para uma autoridade. Mesmo sabendo que aquilo não é crime nenhum. As pessoas fazem o tempo todo. Estão loucas que prendam todo mundo que pensa diferente dela. No século XX descobrimos que se você pegar políticos. Levar aos extremos. E dar-lhes qualquer tipo de poder assim. Todos vão ser oprimidos. Algo profundo no coração do homem. Quando ele está com a capacidade de calar parte da sociedade. Ele vai querer calar. Não quer que ela fale. Acontece que a Bíblia está certa. Nós somos infinitamente exaltados. Em nossa criação. Mas somos infinitamente decaídos. E depravados em nossa queda. Essa é a natureza humana. Um pouco menor do que os seres celestiais. E agora. Não são melhores. Que os demônios que caíram. Essa é uma questão de tempo. E a graça comum retirar todos os freios. E acredite. Anjos. Se tornaram demônios. Não há nenhuma diferença. Para os homens. O caminho para vencer essa guerra. Acabou o tempo. Eu peguei uma série de mensagens. Isso fica na nossa mente então. Para isso. Em Romanos 7. Eu falei sobre o Dr. Jekyll. Ele sabia disso. Então. Robert Luiz Stevenson escreveu. O médico e o monstro. Ficou aqui no Brasil. Conhecido. Mas é um livro só de 80 páginas. É incrível. Mas é pequeno. Então. Um advogado londrino. Chamado Gabriel. João Utterson. Ele. Começa a investigar estranhas ocorrências. Que por alguma razão. Ele acha que tem uma ligação entre duas pessoas. Que não tem nada a ver uma com a outra. Ele acha que o Dr. Henry Jekyll. E o malvado. Edward Hyde. Tem alguma coisa em comum com eles. Nos acontecimentos. E é uma coisa assustadora. Essencialmente. Uma forma. Narrativa. Exatamente. Do que a Bíblia diz. Nessa obra. Não é? Nenhuma outra filosofia. Nenhuma outra religião. Diz que somos. Os dois. Ou um dos dois. Tão elevados. E tão caídos. O Hyde. E o Dr. Jekyll. Mostram isso perfeitamente. Nós somos apenas. Um pouco bons. Um pouco maus. Para a maioria das pessoas. Das civilizações. E das. Filosofias. Mas. O Dr. Jekyll. Ele sabia. Que não era assim. Que ele era radicalmente mal. E ainda havia algo bom. Então ele diz que. Assim. Com cada dia. Eu assim. Me aproximei. Constantemente da verdade. Que o homem. Não é verdadeiramente um. Mas verdadeiramente dois. Eu vi que. Das duas naturezas. Que contendiam. No campo. Da minha consciência. Mesmo que eu pudesse. Corretamente ser dito. Como qualquer um deles. Era apenas. Porque eu era radicalmente. Ambas. O que ele chama assim mesmo. É um composto. Incongruente. Ele diz na obra. Um termo. Perfeitamente bíblico. Ele diz. Olha. Ele era um vitoriano. Na época ali dos purjam. Ele acreditava. No que diziam. Que nós somos caídos. Mas não tão caídos. Ele criou então uma poção. Que dividiria. Para que. Uma natureza dele. Não ficasse totalmente. Atrapalhando uma outra. Sendo infeliz. Que quando ele tomasse a poção. Uma natureza pudesse se expressar livremente. Dessa forma. Em vez de uma arruinar a outra. E causar essa infelicidade. As duas podiam se expressar. Essa é a poção que ele inventou. Cada natureza ia poder festejar. Quando estivesse tomando conta. Do corpo dele. Durante aquele tempo. Sem uma atrapalhar a outra. Sem causar infelicidade. Eu estou fazendo isso. Mas sei que é errado. Minha consciência ia ficar me atrapalhando. Eu queria me sentir simplesmente. Fazer essas coisas. Sem sentir culpa. Como até hoje as pessoas querem. Mas não existe a poção. Então quando ele se tornou. Eduardo Hyde. Pela primeira vez. Ele disse. Eu sabia. Ao primeiro fôlego. Dessa nova vida. Ser mais perverso. Do que eu jamais sonhei ser. Quando eu deixei. A poção. Liberou totalmente o Hyde. Eu era dez vezes mais perverso. Vendido como escravo ao mal. E o pensamento me fortaleceu. E me deleitou como vinho. O que aconteceu. Foi que ele descobriu. Que era muito mais depravado. Do que ele pensava. E que o monstro. Era muito maior. Quando foi liberto. Do que ele achava que era de verdade. Ele era muito mais perverso. Do que realmente pensava. Como você sabe. Pela tragédia. A história se desenrola assim. As duas naturezas. Não podiam viver. Para sempre. Mas ele descobriu. Que o mal nele. Era muito mais poderoso. Do que a consciência. E do que o que ele achava. Ser a parte boa. E que aos poucos. O mal começou a tomar. De tal forma a ele. Que até sem tomar a porção. O mal estava dominando tudo. Ele disse. Eu pensava. Quem ia vencer a guerra. Entre os eus. Mas. Não era uma guerra. Alguém tinha posse. De mim. Então um dia ele está no parque. Ele decide nunca mais tomar a porção. Para nunca mais ser o Raide. Aí esse amigo dele. Estava começando a conectar ele. Com o outro. E ele pensa. Nunca mais vou tomar. E então ele está pensando nessas coisas. Porque eu não sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa boa. E quando ele. Você vê. Até o que ele achava bom. Era o orgulho. Quando ele começa a dizer assim. Ele se transforma no Raide. Sem tomar a porção. Então o nome. Eduardo Raide. É um dispositivo literário. Muito bom. Porque a palavra Raide. Significa. É a raiz da mesma palavra. Ediondo. Mas também escondido. Ele está dizendo que. Aquilo que é ediondo em nós. Aquilo que é caminho de nós somos. Se esconde de nós. Com racionalizações. Com desculpas. Todos. Vem da mesma palavra. Antiga. Lá em inglês. E ele sabia. Que a ediondez estava escondida. Mas que ela estava lá. Como vencemos a batalha? A resposta está em Hebreus 2. O salmo 8. É citado em Hebreus 2. Aquele primeiro salmo. Mas não está falando sobre nós. Nós. Nós somos um caso perdido. Queridos. Quando de novo. A queda. Não tem volta. Não tem retorno. Nós só achamos. Que há uma luta. Entre o bem e o mal em nós. É só um engano. Até o bem em nós. É motivado pelo mal. Como nós vimos. Não há quem faça o bem. Nem quando está fazendo o bem. Aquilo é bem. Porque ninguém faz o bem. Pelo bem. Ninguém faz o bem. Porque é um espelho. Da bondade de Deus. Então o autor de Hebreus. Diz assim. Ele pega o salmo 8. E traz. E diz. Quem é o homem? Para que te lembres dele. É a citação do salmo. E o filho do homem. Para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor. Do que os anjos. Tu o coroaste de glória e honra. E puseste todas as coisas. Debaixo dos seus pés. Você está dizendo. Está citando o salmo. E está mesmo. Então o escritor de Hebreus. Enrompe a citação. E diz. No entanto. Agora. Não vemos todas as coisas. Sujeitas a ele. Nossa. Isso é um eufemismo. Se fôssemos os seres humanos. Que Deus nos fez para ser. O mundo seria um ótimo lugar. O mundo só é o que é. Por causa de nós. Nós não estamos aqui. Para consertar o mundo. Nós somos o problema do mundo. A ideia de que o mandio secular. Vai melhorar o mundo. É uma maluquice. Já que ele é o problema. Do mundo. O mundo seria um ótimo lugar. Mas não é. Agora não vemos todas as coisas. Sujeitas a nós. Diz o escritor de Hebreus. Vemos a guerra. Vemos pobreza. Vemos fome. Vemos morte. Doença. Conflito. É terrível. Mas tudo é sobre nós. Não somos as pessoas. Que devemos ser. Não somos um espelho. Refletindo a glória. Que fomos criados para ser. Aí o autor de Hebreus. Diz mais. Ah queridos. O mais. Diz assim. Mas vemos Jesus. Feito um pouco menor do que os anjos. A mesma coisa. Não é. Coroado de glória. E honra. Porque ele sofreu a morte. Para que pela graça de Deus. Provesse. Provasse a morte. Por todos nós. Lá está. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que Jesus Cristo. É o segredo da natureza humana. É a única natureza humana. Verdadeira. Como foi feita para ser. A única. Não há nenhuma saída. Humanismo secular. Não há. No lugar. Jesus foi o ser humano definitivo. Ele era o filho do homem. Ele é o filho do homem. Ele viveu a vida humana. Que deveríamos ter vivido. Com todo o amor. Toda a criatividade. Toda a verdade. Tudo que ele fez. De bom. É porque ele ama. O que é bom. Ele é o homem. Que reflete perfeitamente. Perfeitamente Deus. Sendo Deus. Toda a nobreza. Toda a sabedoria. Que você e eu. Fomos feitos para ter. Mas não temos mais. Não há conserto para esse espelho. Ele veio e viveu a vida humana. Definitiva. Que deveríamos ter vivido. Refletiu a glória de Deus. Perfeitamente. Que deveríamos ter refletido. No final dela. Ele morreu a morte. Que nós deveríamos ter morrido. Por não sermos. Quem fomos criados para ser. Ele pegou. Ele pagou pelo mal radical. Ele foi o doutor Jake. O definitivo. Mas ele se tornou o raio de final. Ele foi feito o pecado. Ele é o Mr. Raio de final. Isaías diz. Ele foi golpeado. Até não parecer mais um ser humano. Ele não tinha beleza. Para que o desejássemos. Essa coisa. Ah eu sou belo. Eu sou belo. Embora ele fosse belo. Embora ele fosse coroado de glória. E honra. Ele perdeu sua glória. Perdeu sua honra. Perdeu sua beleza. Ele provou a morte por nós. E só assim nós vencemos a batalha do eu. Quando ele diz negue a si mesmo. Ele está dizendo isso porque ele. Ele é o que dá a vitória sobre essa batalha. O novo eu que nega. O outro eu vitoriosamente. Sabe como eu disse isso extremamente. É difícil argumentar. Eu acho com isso. Quando eu falo com as pessoas independentemente das suas crenças. Quando eu digo que se você construir sua identidade. Qualquer coisa além de Deus. Sua identidade é frágil. As pessoas podem não gostar. Mas elas estão desmoronando o tempo todo. Você nunca é bom o suficiente. É o que Kierkegaard diz. Quando eu leio Kierkegaard para as pessoas. Independente da crença delas. Já fiz isso algumas vezes. Eles dizem que Kierkegaard é um filósofo. Ele está certo. Mas como fazer isso? Porque você foi feito para refletir. E refletir a glória. Você sabe que está refletindo outras coisas. Você está olhando para o seu cônjuge. Você está olhando para a sua família. Você está olhando para a sua aparência. Para a sua suposta beleza. Como se um espelho tivesse beleza em si mesmo. Você está olhando para as suas conquistas. Para o seu dinheiro. Para o seu status. Para a sua carreira. Você está olhando para tudo mais. E como essas coisas não podem. Você na verdade não pode. Não tem essas coisas. Não pode obter valor delas. Então é óbvio que quanto mais você acha que isso é importante. Mais deprimido você é. Como você deve olhar para Deus? Como você deve olhar? Deve voltar o espelho da sua alma para Ele. E obter aquela identidade. Aquela beleza. Aquela glória que é sólida. Que é uma rocha. Que pode suportar qualquer tempestade. Que a casa nunca cai. Que ela é construída sobre a rocha. Que nunca chega à ruína. Como diz Kierkegaard. Você pode enfrentar qualquer aventura. Qualquer coisa. Qualquer tempestade. E por fim. A tempestade da morte. Como você consegue isso? Não apenas voltando para casa e dizendo. Acho que eu devo buscar a glória de Deus. Isso é uma abstração. Buscar a glória de Deus. O que é isso? Quando você vê Jesus Cristo perdendo sua glória por você. Quando o Espírito Santo abre os seus olhos. É isso que Ele te mostra. Ele realmente perdendo a sua glória por você. Quando você vê Jesus perdendo sua beleza por você. Quando você vê Ele se tornando o Mr. Hyde final. Como a gente disse. Isso é a coisa mais gloriosa. Que um ser criado por Deus vai ver. Essa é a maior beleza que existe. É a maior beleza mesmo para o Deus Pai. Não há outra beleza. Que possa nos curar. Nada no universo é belo assim. Nada no universo criado por Jesus é belo como Ele. Nada. Realmente tem a beleza que você pode refletir e te dar essa identidade. Isso vai transformar o seu coração. Vira o seu coração para Ele. Para sempre. Para que você o reflita. Com o poder do Espírito Santo. Usando o Evangelho. Isso vai virar o espelho de volta da sua alma. Cada vez mais para Ele. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando diz que de glória em glória nós refletimos. A glória dEle de volta. E somos transformados. Na verdade tudo o que está acontecendo em sua vida. Está virando o espelho da sua alma para Ele. Ou para distante dEle. Para sempre. Agora quando tudo está virando você para Ele. Até as coisas ruins que estão acontecendo com você. Não destrói a sua vida. Quando a morte de alguém vira o seu espelho máximo para Cristo. Quando a morte de quem você ama vira o seu espelho máximo para Cristo. Quando a perda do dinheiro, da beleza, da saúde, da juventude. Volta o seu espelho máximo para Cristo. Tudo coopera para o seu bem. Mas se não. Se você tem um tipo de alegria. Você acha que isso tem a ver com Deus. Mas cada coisa que morre e vai. Faz o seu espelho mais distante de Cristo. É óbvio que nada está cooperando para o seu bem. A glória e a beleza definitiva vão ver. São contemplar o Senhor perdendo a sua beleza. Perdendo o amor. Ele não podia mais desfrutar o amor do Pai. Sendo o raio de final. Para que você pudesse ter de novo. Não há conserto para os espelhos quebrados da alma humana. Então ele se torna a sua glória. E é para isso que você foi feito. É lá que está a sua identidade. Não para o tempo só. Mas para a eternidade. Você pode enfrentar qualquer aventura. Você pode enfrentar qualquer tempestade. Pela primeira vez sua casa está na rocha. Uma rocha inabalável. A rocha dos séculos. A rocha eterna. Quando você diz Pai. Por causa de Cristo. Me faça ser o que eu fui feito para ser. Por amor a Ele. O Espírito Santo virou o seu espelho de novo. Para o lugar. Para o qual você foi criado. E Jesus se torna sozinho a sua honra. Ele se torna a sua glória. Então você pode cantar um velho hino que diz. Aproximo-me com a ousadia do trono eterno. E reivindico a coroa que é de Cristo. Porque agora ela também é minha. E você acredita na doutrina da depravação total humana. Mas isso não te leva ao desespero. Te leva a Cristo. Que embora fosse exaltado desceu. Embora fosse vida. No mais alto. Desceu e se tornou o mais hediondo. Por você. Então. Finalmente você entendeu que é a natureza humana. E finalmente. Você recebeu uma identidade. A única para a qual. Realmente a sua alma foi feita. Isso é a paz. Que excede a todo entendimento. É isso que vai crescer eternamente. E o que nós chamamos de céu. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Obrigado por esta noite Deus. Obrigado por esta manhã. Quando olhamos para. Para a doutrina da tua palavra. Obrigado por nos dar uma nova mente. Novos corações. E afeição para olharmos. Para a doutrina da. De quem tu és. A doutrina da tua palavra. A doutrina da natureza humana. Nos faça ver. De maneira gloriosa. A doutrina da salvação. Da redenção. E todas as doutrinas. Para que nossas vidas. Senhor Pai. Não sejam conduzidas por outras doutrinas. Porque. A vida humana sempre é conduzida por doutrinas. E todas elas. Senhor Pai. São amontoado. De enganos e mentiras. Que fazem parte. Das concupiscências. Que estão. O Deus. Nos levando. A corrupção final. Que todos nós. Sejamos os homens livres. Realmente. Em seu filho. Homens e mulheres. Que tem um novo eu. Invencível. E que realmente. A guerra do eu. Foi vencida. Não por nós. Mas pelo teu filho. Na cruz. Em nosso lugar. E agora. Nos. Nos chama gloriosamente. Com. Os pecados cancelados. A. Negarmos. O eu da mentira. Até que sejamos completamente livres. Da sua presença. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Vamos cantar. É sexta-feira. Chegam. Trazendo a noite. Seu manto. Jesus. Em súplicas. Enquanto Pedro sucumbe. Ao encanto do sonho. Judas. Com seu beijo. Celou o destino. Celou o destino. Traição. Que esboço. Pronto. No silêncio. Da noite. A esperança. Para se se esconder. Mas o eco do domínio. Aos poucos. Começa a nascer. Pilatos. Em sua indecisão. O sinetro. Em conspiração. A tuba. Em escarno. Desconhece. A ressurreição. Discípulos fugitivos. Corações partidos. Maria em lágrimas. Pedro meiga. O galo canta. Anunciando amanhã. Que tarda. É sexta-feira. Tua má criação. Mas o domingo se anuncia. Trazendo redenção. Nosso Salvador. Sob o peso da cruz. Caminha entre a multidão. Que zomba a sua santidade. Diminui. A coroa de espias. O sangue que escolhe marcas. De amor infinito. É a sexta-feira. Mas a esperança. Do domingo. Não está tão distante. Elevado na cruz. Entre criminosos. A dor se faz presente. O véu se rasga. A terra treme. O céu escurece. O silêncio envolvente. A pedra colocada. Os guardas se postam. A vigília começa. Mas a promessa do domingo. No coração. Ainda cresce. É sexta-feira. Mas não é o fim. Domingo vem aí. Com vitória sem fim. A escuridão parece reinar. A morte sorrir. Certa de sua vitória. É sexta-feira. Mas a história ainda não contou. Sua glória. O pecado ajuda a ter vencido. A esperança parece falha. Mas a luz do domingo. Já começa a brilhar. O túmulo agora vazio. A pedra removida. Jesus ressuscitou. Trazendo vida. Amanhã de domingo. Brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida. A redenção proclamada. É sexta-feira. Mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou. Domingo já chegou. Ensinado-nos a renascer. Nosso salvador. Nosso salvador. Sob o peso da cruz. É sexta-feira. É sexta-feira. É sexta-feira. É sexta-feira. É sexta-feira. É sexta-feira.